Música 51, 2, 3 é Freixo Essa eleição de outubro é muito mais decisiva do que parece Na verdade essa reeleição vai fechar todo o ciclo da música brasileira Para que um outro ciclo possa aparecer Novos atores, novas pautas, novas questões Nesse contexto, acho que a candidatura do Freixo não é só a candidatura do Freixo Ela parte de um processo muito mais amplo de transformação global da política brasileira A eleição do Marcelo Freixo não é simplesmente colocar mais uma pessoa Com todas as qualidades que ele tem na Assembleia Legislativa Mas é dar força para esse processo que está muito além do que o próprio Rio de Janeiro Basicamente o Rio de Janeiro É o que pode modificar a maneira estrutural da política brasileira Isso a campanha dele, Freixo 50, 1, 2, 3 É uma campanha decisiva para todos nós, mesmo que não moramos aqui 51, 2, 3, é Freixo